Olá, olá, graça e paz, uma palavra de oferta, Malaquias no capítulo 3, no versículo 6, fala bem assim, porque eu, Senhor, não mudo, isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumido, desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não o guardaste, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outro, diz o Senhor dos exércitos, mas vós dizeis em que havemos de tornar, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas, com maldições sois amaldiçoado, porque a mim me roubais vós a nação toda, trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abri a janela do céu e não derramar sobre vós, bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vida no campo não será estéreo, diz o Senhor dos exércitos, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos, então aqui a palavra do Senhor fala bem claro, que Deus não muda, e o dízimo, tudo que vem à sua mão, 10% você entrega ao Senhor, isso faz abrir a janela do céu, o mundo espiritual sobre a sua vida e faz você prosperar e repreende o devorador, isso é algo muito poderoso, e Jesus fala sobre o dízimo também, nós podemos ver na palavra em Mateus 23, na graça, versículo 23, Há de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã do Endro e do Cominho, e tem desnegredenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé, deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas, então aqui o Senhor, ele fala, vocês entregam o dízimo, mas está negligenciando a justiça, a misericórdia e a fé, então nós temos que entregar o dízimo, mas nós temos também que obedecer a palavra de Deus, que explica, que fala, e muitas vezes nós temos que falar para as pessoas, olha, você entrega o dízimo, mas você tem que buscar o estudo, você tem que buscar curso, você tem que buscar realmente aprender para que você prospere, e assim você entrega o dízimo e administra as suas finanças, e você vai prosperar em tudo, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, um tempo de bênção, de unção, e abençoe cada um para prosperar em nome de Jesus, que você receba a prosperidade sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, valeu demais, tchau, tchau, queridos, e lembre, Deus é fiel, aleluia!